Ah, daí você vai cortar aqui até o final, essa parte aqui. É, tem que cortar até o final, pra outra vim aqui encaixar aqui, senão não fica... Pessoal, só recapitulando, ele trocou, trocou isso aqui, caiba isso aqui, né, Paulo? Colocou os caibros aí, fez os buracos, pra ficar retinho do gosto dele, fez os encaixes aqui, ó, fez o encaixe. Então, isso aqui não acaba mais, as ovelhas podem subir que não... É que é o seguinte, você tem que explicar assim, que foi feito, as outras vezes, foi feito com madeira mais fina, e daí de vez em quando tá dando manutenção, né, agora resolveu fazer com caibro pra dar menos manutenção. Então tá explicado aí, né, pessoal, por que que ele fez com caibro. A voz da experiência, cada vez vai fazendo e vai descobrindo. Pra quem não assistiu o outro vídeo, eu fiz com o outro celular, então vai ficar vídeo separado. Ele arrancou os equipamentos que ele usou pra fazer buraco. E essa madeira que você vai colocar aqui na... Essa... É eucalipto também? Não, isso é pinos. Isso aqui é pinos, ó. Não, eu não consegui eucalipto bom pra caibro. Olha que encaixe bonito que ficou. Ficou bem bacana, ó. Aqui também, bem legal. E é isso, final de tarde. As matrizes já entraram tudo, com filhote. E lá tem um com um passarinho lá. Isso que eu acho legal. Sintonia da natureza. E aqui nós seguimos no ritmo de trabalho. Até o final da semana. A gente compartilha com vocês o resultado. Pronto já, se Deus quiser. E com as ovelhas aqui, né, Paulo? Opa! É só dois dias, tem que deixar terminado isso aí. A gente pode fazer esses riscos aqui com a motosserra pra facilitar. Aí rende mais serviço, né? Rende. Porque senão a gente perde muito tempo. É que daí fazendo esses encaixes aí, depois vai evitar a manutenção tão... Tão cedo, vamos dizer, né? Ah, é um material mais grosso, né? Não é pra se incomodar muito logo, né? Porque... Deixa eu... Eu vou lá mostrar pra eles o negócio. Os nossos outros coxos, ó. O encaixe era assim. É mais rápido de fazer. Aqui tem uma arruela. No outro lado não tem essa arruela. Daí, às vezes acontece alguma coisa que desprega aqui. Então pode machucar as ovelhas. Então o que a gente tá fazendo já é pra pensar nisso, pra evitar no futuro. Tô batendo porque não tem broca mais grossa. Hum, pra fazer o furo? É, daí tem que limitar a marreta. Pra aproveitar o... É, eu só não sei onde tá guardado os parafusos, cara. Eu guardei, mas não sei aonde. As porquinhas. Os parafusos tá aqui. As porquinhas, eu não sei onde tá. A madeira verde. Se acontecer dela selar, vai ter que pôr uma escora aqui, daí, ó. No meio. Ah, uma boita aí. Então, isso aí que você tá fazendo é porque não tem a broca e a gente quer terminar logo, né? É, pra terminar e eu... Então, a gente improvisa. Ai, meu Deus! E acidentes acontecem. Acho que eu vou segurar aí agora. Agora sim. Agora tô segurando. Agora vai dar certo. Aí depois você vai passar a lixadeira ali atrás pra não ficar... Assim, passar a lixa pra tirar a fita do sujeado. Aqui, né? Como que ficou, pessoal? Deixa eu ver se tá aqui dentro. Eu ia perguntar se aí é o parafuso soberbo, mas não, né? Não. Então, deixa eu ver se tá aqui dentro. Pronto. Essa parte tá continuada. Agora vamos... Agora falta pôr a terra aí. Pé aí. Resolvi fazer assim pra ver se ficava melhor. E depois da terra, daí tem que colocar a outra... Fechar aqui, né? Tem que fechar aí pra eles não... E pros pequenos não subirem por aí. Ou até mesmo pra onde? E daí fechar essa parte aqui. Vou fazer um acabamento assim. Vou fazer um acabamento bem aqui, ó. Vou pegar e vou cortar esse cabro aqui. Aqui tem que tirar essa beirinha que sobrou. Vou alinhar isso aqui, essa beirinha que sobrou. Aí eu vou ou ponhar ele mais aqui embaixo, mas o certo é aqui em cima, que daí não entra. Pequeno vai entrar, mas o grande não. Ou aqui, ó. Tipo uns dois? Tipo uns dois? É, só que eu ponho dois. Se não pegar duas ripas. Pegar duas ripas dessas que é mais fácil mexer. Aqui, ó. Encaixa aqui. Faz encaixe e prega. Aqui. E aqui embaixo também, ó. Prega aqui e prega aqui. Duas. Legal. Que daí, aqui lá já fica meio encaixada. Aham. E aqui ela vai ficar encaixada aqui, ó. A gente bate bem ali. Prega um prego aqui embaixo. Certo. Nesse canto aqui vai ter o bebedor d'água. O bebedor d'água vai ser nesse canto aí. Tá legal. O bebedor d'água, eu ponho bem aqui. Ó, pessoal. Uma dica importante pra vocês evitarem a dor de cabeça, quando o bebedor d'água fica do lado do coxo, é fazer uma paredinha aqui, ó. Alguma coisa aqui de... Uma tábua. Uma tábua, alguma coisa que daí, quando você jogar comida, não vai cair dentro do coxo. Deixa, ponhar o coxo d'água aqui. Aí explica pra isso por que o coxo vai ficar aqui. Porque se o coxo ficar aqui, o dia que as passas correndo, elas quebram. Ou em outro canto. Tem que deixar no lugar que não quebra. Daí eu vou deixar ela aqui, ó. Aqui vai ser pregado uma tábua aqui, ó. Aham. Pra não jogar comida no vinho pra cá. E pra os pequenos não subirem no coxo. Daí aqui, vou parafusar o coxo aqui. Vou dar aqui acima, assim mesmo. Vou dar uma... Quebrar esses caroços aqui e ponhar aqui. Daí aqui eu vou pregar um suporte aqui, ó. Vou ter que inventar um suporte pra fazer isso aqui, ó. Aham. Pra segurar isso aqui em cima do suporte, pra não quebrar. Porque os outros lá não tem, tá tudo meio quebrado já. Pessoal, assim, ó. Essa dica que o Paulo tá falando. Porque a nossa estrutura que nós planejamos é pro coxo ficar... O bebedor d'água ficar dentro da baia. Olha, o ideal é pra fora da baia. Mas aqui, ó, fora... Aqui, as ovelhas já vão passar. Ali fora, onde tá o Paulo e a Bina, ali também vai ter cortina e tudo. A gente achou que, pra nossa realidade, o melhor seria aqui. Aí, essa outra baia ali... Aquele bebedor d'água que tá lá vai vir aqui nessa parede. Então, a mesma instalação já vem até aqui. Vocês vão ver isso nos próximos vídeos. Mas se você vai começar a construir agora... O bacana é, se tiver espaço, fazer pra fora. Se a gente fosse fazer pra fora aqui, ó... Ia atrapalhar o nosso andar aqui nesse corredor. Então... Fazer pra fora o quê? O bebedor d'água. Quem quiser fazer, é melhor. Que eles bebam fora, que daí não suja tanto. Mas pra nós dois é tranquilo. A gente tá acostumado a limpar os bebedor. E aí, é essa dica que o Paulo falou, né? De colocar uma tábua aqui. Pra quando jogar comida, não cair dentro da água e tudo certo. Nunca deixar numa parede livre, assim, tipo essa aqui. Só o bebedor no meio da parede. Igual nós temos lá na outra baia. Porque quebra muito fácil. Só se for aqueles de metal. Que nós já vimos propaganda, né? Mas daí é um custo a mais. Talvez aqueles lá até durem mais tempo. É, mas assim mesmo é ruim atrapalhar elas. Quando a gente vai pegar elas pra medicar, fazer alguma coisa... É, é verdade. Atrapalha elas. E assim, ó... Assim não atrapalha.